O evento que aconteceu na sede do Núcleo Regional de Educação de Campo Mourão reuniu diretores de 47 escolas estaduais pertencentes à região de Campo Mourão com o objetivo de fazer a entrega simbólica de tablets e lousas digitais aos professores do ensino médio, representados aqui pelos seus diretores. Desde quando o Beto assumiu o compromisso de ser candidato a governo do estado, ele colocou no seu projeto de governo a educação como prioridade absoluta. E isso tem acontecido em todos os níveis, tanto na área da construção, do material didático, pedagógico, tecnológico. É uma sequência de atividade e de programas que está sendo feito no estado e vai até final de 2014 dessa forma. A distribuição faz parte do programa Sala de Aula Conecta Paraná. De acordo com a assistente de chefia do Núcleo Regional de Educação de Campo Mourão, Rosimeire Caires, os professores já poderão fazer o uso imediato dos equipamentos. Nós organizamos com a nossa coordenação de informática um cronograma de entrega nos municípios. Porque nesse momento, hoje, nós fazemos o quê? Nós chamamos os diretores e o responsável de escola pelo patrimônio para que conheça e saiba todos os procedimentos que devem ser feitos nesse momento. A partir dessa entrega, hoje, eles vão assinar um termo de compromisso de aceite desse patrimônio e, nesse mesmo termo, eles vão estar assinando que tem ciência de que tem que entregar para o professor que está dentro das condições. Na verdade, esse tablet será entregue... Ele é destinado a todos os professores do ensino médio, mas somente àqueles professores que têm concurso, que é concursado, né? O professor QPM, ele é do quadro próprio do magistério, e esteja em atividade. Então, o professor que está de licença médica, ele não vai receber o tablet nesse momento. Ele só vai fazer uso, porque é um recurso de apoio à aula, né? É um recurso didático, na verdade, é um instrumento a mais para o professor trabalhar. Com as novas tecnologias, os professores terão mais rapidez e agilidade, principalmente durante a chamada. Outro benefício é que os professores vão deixar de lado os papéis. Para nós, o Núcleo Regional de Educação é muito importante, é um passo adiante, é um avanço dentro da educação. Você imagina que hoje os professores do ensino médio têm um tablet para poder fazer toda a parte do registro de classe online e ainda uma lousa digital que ele vai poder trabalhar de forma interativa e no momento das notícias, no momento de tudo. Então, o governo do estado tem investido muito na educação, tem priorizado a tecnologia que foi tão solicitada, tão pedido pelos professores, pelos alunos, pelos pais de alunos, e agora é uma realidade. O momento histórico para a educação teve a presença de um convidado especial que tem dado prioridade para a educação em seu mandato, o deputado estadual Douglas Fabrício. Nós temos, graças a Deus, conseguido fazer um bom trabalho neste setor da educação aqui na região. Recursos para reforma de colégios, para ampliação com novas salas de aula, novos colégios. Hoje aqui a entrega de equipamentos de informática, tablets, para que os professores utilizem, para melhorar suas aulas. Além também que nós conseguimos apoiar projetos do governo do estado para melhorar salário de professores, para conseguir oratividade, ser remunerada para os professores. Enfim, conquistas que a educação está conseguindo, que nós estamos apoiando na Assembleia Legislativa, e estamos conseguindo recursos aqui para a região, e que quem ganha com isso é a população de toda a nossa região. Bem, deputado, o senhor já trabalhou com a educação e sabe bem da importância de se pensar no futuro. A tecnologia é o futuro? Sem dúvida nenhuma. Quanto mais nós melhorarmos a possibilidade de o professor dar uma boa aula, melhor para quem está recebendo essa boa aula. São os alunos. E o aluno preparado, o aluno bem formado, é a sociedade melhor. Sociedade melhor é a região melhor, é o país melhor. É assim que nós sonhamos, é isso que nós lutamos. E aí Obrigado.